Fala Racers, eu sou o Chiquinho, esse é o canal Garage NR, nós somos a Night Racers E hoje gurizada, estou aqui cobrindo a área 41, eventasso, muito divertido, vários carros, canhões É uma das áreas aí que tem um grande número de Chevetes maravilhosos, que andam muito bem E agora vai começar a lista top, já para começar o primeiro pega É Chevette versus o meu amigo Milikina E aí, como é que estamos, as expectativas? A expectativa é boa, Pia Não, foi um foguete antes, vai bem, vai bem E é isso aí gurizada, começando mais uma lista top aí da área 41 Ó, Chevetão não é bobo, Milikina também não E é isso aí gurizada, vai começar as passadas valendo É nóis, já curte, compartilha, já chega dando aquele likeão para nós, que a gente merece Estamos aí o dia todo no sol É nóis gurizada, assim que tiver corrida, chamo vocês Tá liberada a pista, Milikina versus Chevetão, área 41 pessoal Não consegui pegar o burnout dos dois, perdi o meu burnout do Milikina ali Ó, o Milikina deu um burnout técnico, que é como eu já expliquei em outros vídeos É aquele burnout curtinho, só para dar aquela esquentada nos pneus Mas é um pega que promete, esse Chevette aqui já chevetou Né, como quem não conhece a expressão, o Chevette chevetou É quando ele passarinha no meio da reta, aquela coisa louca Fazendo a live aqui, ó, como é que é o nome do... Brasil 201 Brasil 201 M Brasil 201 metros Vamos ver o que vai ser essa puxada Milikina versus o Chevette aqui do... Neto Neto versus Milikina E deu Milikina Ó o pessoal aí, ó, Milikina tem mó torcida, pessoal Tá aí, ó, a patroa do Milikina aí, ó, todo mundo felizaz que ganhou o Milikina Belizaço, o carro saiu que é uma bala E é isso aí, gurizada, chamo vocês assim que tiver mais corrida Essa é o início da lista top aqui, Balneário Camboriú, área 41 É nóis, gurizada, já chamo vocês Vem aí, ó, o Jaldassa Apresentando o carro Vai passar no PO Esse aí é o Jaldassa Derretendo no Burnout Olha aí, ó, duas faixas aí Isso, pisa na borracha aí, mano Hoje tá bem divertido, hoje aqui a arrancada, pessoal Vários carros legais Vários carros legais Vários carros legais Uma balançada lá no final da reta Esse foi o Jaldassa Essas são as passadas valendo pela lista top da área 41 Bicho pegando, tá movimentado hoje o troço aqui, ó, muita gente, ó, bastante gente aqui, ó, olhando E olha quem vem ali, Helder Gandolfo, grande nome da arrancada, nacional, um ícone, né? Eu já era pequeno, né? Eu já era pequeno, eu ia ver o Helder andar E olha aí, ó, é Helder Gandolfo versus este Fulca, bonitão Esse Fulca aqui, ó, já derrubou ícone no Armageddon Derrubou o boi bandido no Armageddon Vamos ver se tem o nome do piloto ali Obviamente ele vai esperar o Camaro ligar Porque senão ele vai esfriar os pneus Vai ligar o Camaro, aí, ó O Camaro ligar o Camaro ligar, ó, já derrubou ícone no Armageddon Esse foi o Helder Gandolfo, no burnout, violentíssimo, o Fuga que se enfiou em mó roubada. Isso faz é que o Fuga que mata todo de boi. Vamos ver se o Fuga está vendo aí. Olha aí, que briga. Deu ruim ali no Camaro, o Fuga já está alinhado. 3 minutos para o Camaro, o bicho pegando. Foi ser correndo o Blauer ali. Já tirou o capacete. Correndo o Blauer. Vai o Fuga sozinho aí. Fuga, como só passou, vai roubar equipamento obviamente. Não é bobo o Fuga. Deixa eu ignorizar, se tiver mais movimento aí. Queríamos todos ver o Helder andar, mas porém estourou a Corrêa do Blauer ali. E é isso aí. Vem mais carro na pista. Quando vier mais carro eu chamo vocês. É nós. Tamo junto. E aí. É uma pista de áudio. Essas aí são as primeiras passadas válidas. Esse Gol anda muito. Para quem não viu, clica aí. Eu fiz um vídeo desse Gol andando com o Thurani. Não sei como é que tá ficando Ele vai passar no VO também Não sei como é que tá ficando o áudio aí pessoal Eu não tô usando o microfone Porque o meu suporte de câmera tá esquentando a câmera E tá dando VO Olha lá Bom gurizada, tava me informando Essas foram as passadas válidas Pela primeira rodada Da lista Área 41 Sigam eles lá no Instagram, no Facebook Em todas as redes sociais Eu não sei se eles tem YouTube Mas se tiver segue eles lá também Muito obrigado por tá aqui Vou fechando esse vídeo por aqui Que agora vai vir um treino ali Eu vou dar uma descansada que eu tô de pé o dia inteiro É nóz gurizada, dá aquele like, curte, compartilha Tota o sininho, não esquece de ativar as notificações Segue lá nossos parceiros Link na descrição Assim como o link da Área 41 E do pessoal que tá fazendo aqui As mãos da pista Hoje tá aí o Brasil 201 metros O No Prep 201 metros Tem vários canais legais aí Que tão fazendo conteúdo hoje aí pra vocês E é isso aí gurizada Muito obrigado, até a próxima Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri